Música Elaine, hoje, Letage recebendo seus clientes para apresentar a nova coleção, já verão 2008, saindo na frente a Letage. É isso aí, a nossa coleção está linda, com cores vibrantes, cores fortes, bastante estampa. Nossa loja agora está dividida entre corners, tem um corner só de luxo, peças lindas com bastante bordado, tem bastante vestido, calças de cos alto, né, shorts de cos alto. Rodrigo, você, aliás, está de parabéns, responsável pelo desenho de toda a coleção. É, Fabinho, a gente fica muito satisfeito num dia como hoje, que é o lançamento da coleção, é onde a gente consegue ter um pequeno resumo da receptividade do que foi feito durante meses de trabalho. Saindo na frente, né, a Letage é uma das primeiras marcas nacionais a estarem lançando essa nova coleção. É, a Letage hoje tem uma proposta, realmente, de estar no mercado de moda com datas antecipadas, acompanhando os shows em São Paulo, que são os desfiles, para trazer, realmente, o que há de mais novo no mercado da moda, principalmente para o público de Ribeirão. Outro grande diferencial dessa nova coleção é o catálogo. É, Fabinho, o catálogo já é uma tradição na Letage, eu acredito que aqui em Ribeirão, principalmente, a única marca daqui da cidade que trabalha com material desse nível, e é o nosso diferencial, realmente. A Letage, presente no Brasil inteiro, através da sua loja, da loja Letage, em São Paulo, também em Ribeirão Preto, né, que é onde a loja que a gente está, também em São José do Rio Preto, e as lojas multimarcas que vocês atendem o Brasil todo. É, a Letage hoje tem as duas lojas próprias de varejo, e através do atacado, hoje, a gente está presente em 360 pontos de vendas em todo o Brasil. Se alguém estiver assistindo o programa Forma, também, tiver interesse em estar colocando a Letage em sua região, é só estar entrando em contato com vocês. Pode estar acessando o site, que é www.letage.com.br, estar preenchendo o nosso cadastro de revendedor, ou entrando em contato direto no nosso showroom em São Paulo. E você, cliente da Letage, fica aguardando aí o ano inteiro as coleções da Letage. Agora, venham conhecer essa nova coleção, já verão 2008, aqui na loja de Ribeirão Preto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabinho, e esperamos todos vocês. O designer de interiores Vinícius de Mello foi quem fez toda a repaginação aqui da nova Letage. Hoje, além da Letage, está lançando essa nova coleção, que é de verão 2008, também lançando a nova loja. Nova decoração, é. Desde quando a Letage está nesse imóvel, a gente já desenvolveu uma proposta nova de uma outra identidade, um conceito visual novo para a marca. Na proposta interior, a gente tinha uma predominância do rosa e dos padrões étnicos, estampas de safári, que continuam. Mas nós procuramos um aspecto mais contemporâneo, clássico contemporâneo, para poder casar melhor com o que há de tendência e com o que há de novidade na própria coleção da Letage. E aí, Val, dando uma olhada na nova coleção da Letage? Fabinho, tudo bom? Bom, a Letage ficou maravilhosa, indiscutivelmente, o nosso design aí, que é o Rodrigo. Eu não sei aonde ele tem buscado tanta ideia para essa criação dele fantástica. Eu realmente estou muito surpresa e satisfeita.